O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, vai se filiar ao PSDB em uma cerimônia marcada para hoje. Quem traz a informação é Caterina Chuti. A saída do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia do DEM, pegou o partido de surpresa. Garcia vai deixar a sigla e se filiar ao PSDB em uma cerimônia marcada para hoje. A mudança reforça as articulações para que o político entre na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes em 2022, caso João Dória desista da reeleição para disputar a presidência da República. O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, considerou equivocada a decisão de Rodrigo Garcia e não descartou um convite ao ex-governador Geraldo Alckmin. Com a chegada de Rodrigo ao PSDB como pretenso candidato a governador de uma eventual sucessão vitória, o primeiro nome que passa a ser excluído é o do ex-governador Geraldo Alckmin, mais fácil dos dois. Então, o Democratas pode dar aquilo que vai faltar ao Rodrigo Garcia, dar ao Geraldo Alckmin a oportunidade de ser dono do seu destino, de escolher o seu caminho, de bater na mesa, dizer que é candidata a governador de São Paulo sem ficar dependendo da vontade alheia. A migração articulada pelo governador João Dória deixa mais distante a possibilidade de Alckmin voltar a disputar o Palácio dos Bandeirantes pelos tucanos. O PSDB espera que a migração de Garcia leve também prefeitos e lideranças do DEM para a sigla. Em 2020, o DEM foi o segundo partido que mais elegeu prefeituras no Estado, um total de 68, atrás somente do PSDB, que elegeu 172 prefeitos. O secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, celebrou a mudança. O partido está muito feliz com essa vinda e de que todos em conjunto vão encontrar caminhos pela valorização dos nossos quadros e que o Rodrigo vai ter um papel fundamental dentro disso. Uma construção para o futuro do partido ao longo desse processo. Portanto, essa união e esse trabalho para ele é pela construção desse futuro partidário. Questionado sobre a situação de Geraldo Alckmin, Vignoli reiterou que o ex-governador tem uma importância fundamental para o PSDB e será sempre valorizado no partido.